Olá, eu sou Erika Levigar, esse é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Hoje o assunto será o capacitismo e o mercado de trabalho. A Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei, sem disfunção de qualquer natureza. Apesar de quase 45 milhões de brasileiros apresentarem algum tipo de deficiência, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, dos 46 milhões de vínculos do emprego formal, menos de 1% são direcionados às pessoas com deficiência, ou PCDs. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério Público do Trabalho, 7 em cada 10 brasileiros com deficiência acreditam que as organizações têm preconceito em contratá-los. Além disso, mais de 69% dos contratados presenciaram ou viveram algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Denominado capacitismo, o preconceito social contra PCDs é manifestado na sociedade através da falta de oportunidades. A gestora de RH, Kelly Tavares, trabalha há 15 anos na área de diversidade e inclusão do PCD Online, uma plataforma digital voltada para o emprego de deficientes. Kelly conta que o site tem cerca de 107 mil candidatos inscritos e recebe mil novos currículos por mês. Ela explica que o preconceito é a maior dificuldade encontrada por profissionais com deficiência no mercado de trabalho. O capacitismo é ofender uma pessoa por sua deficiência ou tratar de uma forma inferiorizada em relação a uma pessoa que não tem deficiência. Então, as pessoas com deficiência encontram uma dificuldade maior em encontrar um emprego, porque elas simplesmente são preteridas no mercado. Entre uma pessoa com deficiência e uma sem deficiência que a empresa não tem exigência de lei, a empresa sempre vai contratar uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, mesmo que não tenha o melhor currículo um do que o outro. Kelly Tavares ressalta que são os empregadores que devem mudar o pensamento, não os profissionais. Apesar de no Brasil existir uma lei que garante a inclusão de pessoas com deficiência na equipe de grandes empresas, muitas delas não a cumprem. Kelly afirma que a lei de cotas deve ser aplicada em prol da inclusão. A lei de cotas informa que as empresas com 100 ou mais funcionários estão obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência na seguinte proporção legal. Até 200 funcionários, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4% e de 1.000 em diante, 5%. Lembrando que é uma obrigatoriedade de lei e as empresas que se recusarem podem pagar multas que podem chegar até R$ 265.659 por profissional não contratado. Rafaela Duarte é graduada em Letras pela PUC-Rio e trabalha nas áreas administrativa e de atendimento do Núcleo de Apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência da Universidade. Rafaela é deficiente visual desde os 10 anos. Hoje ela tem 10% de visão em um olho e 5% no outro. Ao longo da vida, Duarte precisou aprender a ser autossuficiente e diz que no mercado de trabalho as pessoas com deficiência são vistas com pena. As pessoas não eram preparadas para receber pessoas com deficiência, então havia uma reticência. Tem muitas pessoas que olham com jeito de coitado. Eu acho que ainda há muito essa visão de coitado incapaz. Ainda tem que mudar muita coisa. Eu acho que as pessoas ainda têm que ver que as pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, elas estão estudando, elas estão preparadas para poder trabalhar e trabalhar bem. A estudante de teologia Lauren Couto, de 26 anos, tem paralisia cerebral. Ela acredita que a falta de informação é a principal casadora dos preconceitos contra as pessoas com deficiência, o que considera alarmante. A jovem viu muitos dos amigos sofrerem e já passou por situações em que foi subestimada por sua condição. Lauren defende que a autoaceitação é o primeiro passo para as pessoas com deficiência serem abraçadas pela sociedade e, consequentemente, incluídas no mercado de trabalho. Eu acho que quem sofre com isso não deve se abater, porque eu acredito que a pessoa com deficiência, ela só tem deficiência física. Agora, quem faz o preconceito, quem é preconceitoso, tem deficiência de caráter. Então, quem tem que se tratar é quem faz e não quem recebe. Para as pessoas serem aceitadas, primeiro você tem que se aceitar, né? Eu me aceito. Em um país cujo número de deficientes ultrapassa a casa dos 40 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Lauren encara as dificuldades com otimismo e anseia por um país mais tolerante. Kelly Tavares reforça que pessoas com deficiência são capazes como todas as outras e só precisam de oportunidades para exercerem o seu potencial. A PUC-Rio, através do Núcleo de Apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência, procura oferecer recursos para facilitar a vida de estudantes e funcionários na universidade, a fim de quebrar as barreiras das salas de aula e do campus. Esse episódio teve produção e edição sonora por Erika Levigar, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabaki. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.